e aí é cuscuz com ovo é muito frio né que não sei se tá daqui natal a praia é a gente vai provar o cuscuz da dona gilene vamos ver se tá bom olha está bom se tiver bom pode ver se não tiver pode ver que a gente vai vai tentar ajeitar para ficar melhor tá horrível tá bom não não posso fazer mais não não gente tá maravilhoso é tem tudo que eu gosto tem coentro é cebolinha aqui também né tem tomate tem ovo ai 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 e o cuscuz cuscuz é é muito é dá uma sustância para quem mora na no sítio né que vai para roça né e a completada tem o suco também eu tô no suco sim também vou botar um coisinho para mim meu bem fala aquela frase lá chama os cachorros chama os cachorros seu antônio cachorros é que conta muito gostoso sem tomar os cachorros né maravilhoso daiana se tiver muito obrigado também pela visita que é um prazer receber o pessoal do que é um ano do aeroporto que é um aeroporto que é um aeroporto Gente, tá maravilhoso Vocês que vierem pra cá Vocês vão ser muito bem recepcionados Porque eles têm muito amor pra dar E eles fazem assim De tudo, tudo pra estar agradando É isso aí Super beijo Mil anos depois Eu vim tomar um cafezinho Na casa da minha amiga Fatinha Que seja bem-vindo Com direito a queijo Eu não tomo café Mas eu vou abrir uma exceção pra você, tá amiga? Tá bom Vem, meu amorzinho Comeu um queijinho? Um queijinho de leite de boi ou de vaca? Eu não sei De porco Esse é um queijinho Assado Tem os pãezinhos Esse é chá do quê? Chá do quê, meu amorzinho? Ah, então eu vou tomar um chá de cidreira O que você tá tomando, meu amor? Eu ia tomar café Mas o café deixa eu muito agitada Mais do que eu já sou Então Esse aqui é um chá de erva cidreira Pra deixar eu bem calminha E falar bem Mansinho Você tá dopada? Você tá comendo o quê? Queijo De vaca Ou de boi De vaca ou de leite? Tá gostoso? Tá maravilhoso Muito bom